E agora tem aquele quadro em que você interage com o AgroBand e participa enviando os vídeos ou fotos de flagrantes feitos aí no campo. É o AgroRec no ar! E olha o AgroRec aí! Estamos aqui na propriedade do São Paulo Pinto de Mela, onde aqui se encontra uma abóbora Felipe. Nunca vi! Olha aí! Um caule só! É inédito! Aqui na fazenda Araponga. Apresepada que aconteceu aqui hoje. O Socorim pegou o bezerro e não deu conta de golinho. Agora o Emerson Clayton de Iguatemi, fazendo a segunda aplicação de fungicida. Produção vai ser boa, hein? E falando em soja grande, olha só o vídeo enviado pelo Genésio Liberato. O soja desse tamanho, eu nunca vi. Lá de meu pescoço, que coisa mais linda, olha. Parece um mar. É lindo demais, Brasil! Maraná! O Paulo, da integrada de Malu, também participa. Olha só a Cascavel atravessando a rodovia. Assim como o Robson Bife, de Iguaraçu. Ele é avicultor no município. Tem também a foto do Claudinei Walter Kemper e os filhos no Safratec. E o vídeo do corintiano folgado. Palmeiras não tem mundi? Não tem o quê? Mundi? Para encerrar... Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Tá então o Agro Rec, um quadro especial que você aí de casa ajuda a gente a produzir e mostrar aqui no Agro Band. É uma tradição já do nosso programa, que vai completar três anos agora em fevereiro. E sempre tem o quadro Agro Rec, o pessoal gosta bastante. Interage, participa e dá risada também, né? É bastante interessante. O Agro Rec, participe então, mande um vídeo ou uma foto para esse número que aparece aí no seu monitor. Olha, Mari, dando sequência aqui no Agro Band, a gente vai falar de futebol. Campo e futebol tem tudo a ver, né? O pessoal do campo também gosta muito de esporte. E um esporte que tem caído no gosto dos brasileiros é o futsete. Futebol? Futsete. É um futebol com sete atletas em campo sintético. E tem um jogador de um time da zona rural de Maringá. Acredite, foi convocado para a seleção brasileira de futsete e vai disputar uma Copa Intercontinental nos Estados Unidos. Que legal, né? É uma pérola, um destaque também aqui de Maringá, representando a cidade de Canção por esse Brasil e por esse mundo afora, né, Kleber? Isso mesmo, o atleta é o Lion Costa, de 28 anos, meio campista do Bavellone Futebol Clube, time de várzea da zona rural aqui de Maringá. Então ele foi convocado para essa competição, a Copa Intercontinental, que será realizada entre os dias 14 e 16 de fevereiro em Orlando, Amaro. Pois é, e esse evento ainda vai contar com a participação do México, Estados Unidos e Colômbia e abre a temporada 2020 do calendário internacional. Lembrando que o Lion é filho do celebrado jogador Adoilson Costa, que brilhou no Paranaclube, Vitória e também no Grêmio Maringá. Então parabéns para o Lion e para a equipe aí que ele defende, que é o Bavellone ali da Venda 200.